PAM, 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 PANANADADADAAA salve rapaziada, aqui é a Hazuca com GIZ de Uatari e o jogo Jurassic World eu estou aqui no território da isla Sorna no território daqui, do Jurassic Park 3 né, gaguejasse quase que eu não consegui falar Vamos pegar o âmbar aqui agora Dessa fase local de pouso Tem um âmbar aqui Vamos no modo jogo livre E na primeira parte, local de pouso O local de pouso A gente vai encontrar esse âmbar Firmeza? Vamos lá Peguei qualquer coisa aqui Tá bom Bom, pra quem não sabe O âmbar é a peça fundamental Que você precisa pra conseguir jogar Com os dinossauros Primeiro você acha esse âmbar E em seguida você vai Conseguir desbloquear o dinossauro Correspondente a esse âmbar É bem tranquilo de pegar Esse aqui Só que você tem que dar uma pequena voltinha Vou ver se consigo cortar caminho Pra chegar lá em cima o mais rápido possível Deixa eu ver aqui Acho que dá Só fazer esse queiminho aqui Tentar cortar um caminho monstro aqui Uh, quase Pronto Sobe aqui com o personagem feminino Pega um que tenha faca Tipo o onha aqui Pra cortar essa parada Será que ele vai querer pegar a faca? Pega a faca aí, querido Vai Isso Isso Aqui Aí Agora a gente vai atravessar pro outro lado Cadê? Eu preciso de um que tem a corda Corda, corda, corda O Kirby tem O Kirby Beleza Agora você vai pegar um personagem feminino Que pule bem alto Pula aqui Opa Vai algumas tentativas aí que você vai conseguir Eita, é difícil hein Aí Beleza E tá pego aí O âmbar dessa fase Vai lá em voltar a ilha E não esquece de salvar isso aí Pra não perder o seu progresso Então você pode continuar a fase Se assim você desejar Beleza? Bom, conforme eu já disse O âmbar Desbloqueia aí um dinossauro Vamos ver qual que é que a gente conseguiu Enquanto isso Eu já vou agradecendo aos inscritos do canal E avisando a você que não é inscrito Pra Se quiser se inscrever Lá no Deus do Atari O maior canal Em língua portuguesa De jogos LEGO Olha aí O Coritosauro Tá lá Estamos quase enchendo a nossa cartela ali De dinossauros No próximo vídeo eu mostro pra vocês Como é Esse dinossauro Do que se alimenta Tigra gatica Valeu Até o próximo vídeo